Música Você já deve ter tido essa dúvida sobre o que você deve comer antes do jogo E no vídeo de hoje eu vou explicar para você a melhor maneira de se alimentar antes do jogo Então já deixa o like, se inscreve e bora para o vídeo A alimentação antes do jogo é importante para te dar energia e fazer com que você não canse rápido demais Ela vai fazer com que seu desempenho melhore Uma boa alimentação antes do jogo irá te deixar mais rápido, mais explosivo Além de melhorar seu raciocínio dentro de campo Muitos estudos constataram que a ingestão de carboidratos de 200 a 300 gramas antes do exercício Se mostraram vantajosa no aumento da reserva de glicogênio muscular e glicogênio hepático O glicogênio muscular é a principal fonte de energia das nossas células E isso, consequentemente, gera vantagem na sua performance O que irá determinar o seu nível de energia durante o jogo é o que você comeu entre 4 e 6 horas antes do jogo Se seu jogo é pela manhã, o que irá determinar o seu nível de energia é o que você comeu na noite anterior O ideal é que entre as 4 e 6 horas antes, você coma um bom volume de alimentos de digestão lenta ou média Como proteínas e carboidratos de baixo índice glicêmico Você consumir fibras de legumes e vegetais e também gordura moderada Também faz com que a digestão da refeição seja um pouco mais lenta Entre duas e no máximo uma hora antes do jogo A recomendação é que você se alimente apenas de carboidratos de rápida digestão Como banana, arroz branco, barrinhas de cereais, mel, bolos, tapioca, batatas, entre outros alimentos Um suplemento de carboidrato como maltodextrina, dextrose e o oximeis Também podem serem úteis entre duas horas antes do jogo Porque também fornece uma boa quantidade de glicose rapidamente que fica disponível para ser utilizada Para garantir uma boa hidratação durante os treinos e os jogos Recomenda-se de 5 a 10 ml por kg corporal de líquido 4 horas antes da prática esportiva E 500 ml 1 hora antes Ou seja, se você pesa 70 kg Seu consumo de água entre as 4 horas antes do jogo Seria mais ou menos entre 350 a 700 ml de água Se o atleta não estiver urinando ou se a urina estiver escura É recomendado querer beber líquido de 3 a 5 ml por kg corporal 2 horas antes do exercício Então, você deve ter notado que são 3 etapas fundamentais para garantir a sua performance em campo Primeiro, se vai jogar pela manhã Sua refeição antes de dormir será fundamental E precisa fornecer uma boa quantidade de nutrientes Segundo, entre 2 e no máximo 1 hora antes do jogo Consuma apenas carboidratos Terceiro, beba de 5 a 10 ml de líquido por kg corporal 4 horas antes do exercício Quarto, deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo dando dicas e críticas construtivas Valeu, eu falo, é nóis E fui! All these thoughts keep me up at night I can't think straight, need a light I don't really think I understand this world now Got my head spinning round in a circle Everybody lacks what they need internal So they compensate with everything external Not trying to throw shade, no way I'm just trying to find the meaning of life, hey Let's happen this if you try to live the right way Forget about what others have and live your life, hey Be aware of who you are, what you're good at Take a step forward, see where your foot's at Stand tall, stand proud, talk loud Every word out your mouth has purpose now You just gotta get rid of the bad thoughts Hating others cause you know that they gotta lie Forget that though, you got plenty, you're alive in this life You got time, go get it All these thoughts keep me up at night Yeah, what am I doing, did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night Yeah, I can't think straight, need a light Oh, all these thoughts keep me up at night Yeah, what am I doing, did I do it right?